Música Algumas pessoas levaram um paralítico até Jesus que, lhes vendo a fé, disse ao paralítico Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa Como viver esse evangelho no dia de hoje? Nesta passagem da Divina Palavra, é dito explicitamente que Jesus viu a fé das pessoas caridosas que trouxeram o paralítico Não há nenhuma palavra dessas pessoas e nem mesmo do paralítico Mas Jesus, sendo Deus que vê o coração, observou o germem divino da fé presente em seus corações e agiu em base àquela fé Observe, Deus vê a nossa fé Leve com você essa verdade para o dia de hoje Deus vê a nossa fé Música Música